Olá pessoal, eu sou o Doutor Alexander e este é o Praticando Magia. Hoje eu vou trazer aqui mais uma oferenda para o pedido que é campeão de todos os nossos seguidores do canal, que é um trabalho, uma oferenda, na verdade um encantamento para atrair o amor ou para que aquele amor que você já está olhando, cobiçando, olhe você, se direcione para você ou simplesmente para abrir o seu caminho para que você possa encontrar uma pessoa maravilhosa na sua vida e seja muito feliz. E o Orixá que nós vamos pedir aqui neste encantamento é Oxum, que você sabe que é a deusa, o Orixá, é a divindade que aproxima as pessoas, que traz para uma pessoa o encantamento da beleza, do amor, traz o encantamento da união. Então anote agora aí todos os ingredientes que você vai precisar para fazer esta magia para executar esse ritual. Bom, de início você vai precisar de um recipiente, qualquer recipiente. Eu estou usando aqui um até meio de plástico, né, esse tipo de acrílico muito comum hoje, para vocês entenderem que o importante não é o recipiente. Se é barro, se é louça, se é prata, se é ouro, não interessa. O importante é o que você vai fazer dentro. E aqui eu tenho o Acaçá. O Acaçá é feito nas casas de Orixá, enrolado na folha, às vezes no tabuleiro. Isso também não importa. E você pode colocar dentro de uma tigela, desenforma e ele fica assim. Fique tranquilo, fique tranquila para você que não sabe fazer o Acaçá. Eu vou mostrar rapidinho para você aqui agora como é que é feito. Acaçá é feito nas casas de Orixá. Acaçá é feito nas casas de Orixá. Acaçá é feito nas casas de Orixá. O akasaki foi feito, colocado numa formazinha, numa tigela e desinformado já para uso. Nós vamos precisar de mel de boa qualidade, mel puro, mel verdadeiro, porque muito mel por aí é aquela sacarose de açúcar com essência. Cinco ovos, que nós vamos usar somente a gema. Um espelho redondo pequeno, virgem. Cinco búzios virgens. E um pouco de folha de oriri, fresca. E mais uma vez o nosso astro Dando Alá, que é um óleo aromático africano, muito usado em magias de amor lá na África. E você vai usar uma rosa amarela, mas exatamente desta forma, que já esteja bem aberta, que nós chamamos o ápice da beleza, onde ela está se dando toda a sua beleza e odor, todo o seu perfume. Eu quero aproveitar hoje aqui no Praticando Magia e dar uma explicação, porque tem acontecido muito uma situação. Eu ensino um tipo de encantamento, magia, defumador ou banho. Ligam pessoas, ou chamam no WhatsApp, enfim, entram em contato pessoas de vários locais, dizendo que não tem aquele material e qual pode ser substituído. Eu quero explicar que cada magia dessa, que nós colocamos aqui, tem um simbolismo em cada material. Se você não tem o material, infelizmente você não vai poder fazer. Porque não adianta eu falar, aqui você faça o acaçá. Aí a pessoa fala, não tem acaçá, Doté, posso fazer um bolo de fubá? Não. Doté, não tenho ovo de galinha, posso botar o ovo de ganso? Não. Doté, eu não tenho mel, posso botar água com açúcar? Não. Doté, eu não tenho oriri, eu posso usar folha de mangueira? Não. Então entendam, ou vocês fazem um sacrifício para ter os materiais, tendo em vista que eu já faço vídeos com o material mais simples possível, ou infelizmente, não tem como fazer. Até porque as pessoas chamam às vezes a minha equipe e ainda ficam chateados, quase que forçando a minha equipe a enviar o material aqui do Rio para as pessoas. Como a gente está aqui para fazer um canal, para alegrar, instruir, ajudar, eu peço que respeitem isso. Porque nem eu venho fazer algo aqui difícil para vocês, nem a minha equipe tem como suprir pessoas de outros estados e outros países com material. Obrigado. E lembrando, isto aqui não é uma amarração, é um trabalho de encantamento. É quando você já está olhando alguém e quer chamar atenção. É quando você quer chamar atenção para alguém, aumentar o seu poder de atração. É quando você quer fazer apenas uma união, dar uma meladazinha naquela relação que já está desgastada. Não é amarração. E este trabalho não vai infringir as leis do universo, do orixá, causa e efeito, nenhum tipo de problema. Agora mãos à obra, que é a hora de praticar a magia. Você vai pegar o recipiente com o acaçá dentro. Se você quer unir duas pessoas, coloque os dois nomes ou um pedaço da roupa de cada pessoa também pode ser usado. Coloque junto. Se você quer atrair o olhar de uma pessoa, o amor de uma pessoa, coloque a foto. Digamos que eu seja uma mulher e quero atrair este homem. Coloque a foto dele. Agora, se eu, o Alexander, quero fazer para eu mesmo ficar atraente, coloco a minha foto, a minha roupa e o meu nome. Entenderam? Agora eu vou colocar uns galhos do oriri à volta, que é uma erva usada, muito usada, para abrir os caminhos de amor, para trazer benevolência, trazer fertilidade. É uma erva que traz uma energia de doçura. É uma folha de água. Ela ajuda nas emoções, em melhorar as emoções. Agora, você já vai fazendo os pedidos, seja para você ficar atraente, para atrair alguém ou para atrair aquela pessoa. Faça os pedidos que o acaçá tem o poder de pegar, segurar. Ele vai captar os seus pedidos. Essa é a intenção do acaçá aqui. Agora, coloque o mel. Fazendo os pedidos. Você vai colocar cinco gemas de ovo cru. Agora, uma das partes principais é você pegar um espelho virgem, em que você vai mirar o seu rosto, vai se mirar, fazer os pedidos do que você deseja e colocar aqui no alto da oferenda. Você vai colocar cinco búzios. Coloque as pétalas da rosa, cobrindo. E o principal, o nosso dando-a-lá, que você vai abrir e vai colocar por cima, para ficar bem cheiroso. Agora, com a oferenda já pronta, você vai oferecer ao Oxô. Seja no assentamento, no seu altar, se você for de umbanda, de candomblé, se você tem só um cantinho para os orixás, pode fazer na beira de um rio. Aí, eu te aconselho não botar no recipiente de plástico. Aí, você faz naqueles pratos de papelão de festa, porque é biodegradável. O importante é a sua fé. Pode acender uma vela amarela, uma vela branca, o que você desejar. Pedir é o mais importante, para que Oxum possa trazer o encantamento de amor para você, para atrair alguém, ou para unir você com alguém, com toda esta doçura que essa oferenda vai trazer. Esta obrigação é bem eficiente, ficando três dias no seu altar, no assentamento de Oxum, no seu Gongá, aonde você oferecer. E uma dica, você já viu o banho que eu ensino para lavar o ori? Dá uma olhadinha aqui. Então, pegue as claras que você usou, faça um banho para você e até para a sua família. No caso do Dandualá, que é um produto importado e vem da África, este sim, geralmente, nós temos aqui na minha casa de Orixá, para fornecer para as pessoas. É só você entrar em contato através do WhatsApp, que sempre, não todas as vezes, o meu pessoal consegue para vocês. Eu desejo a vocês que toda a beleza, doçura, encantamento e força do amor que Oxum traz venha para a sua vida e você possa ser muito feliz. Com quem já tem, com quem vai ter, com aquela pessoa que você está, ó, olhando e deseja que venha para a sua vida. Peço ao Oxum que aquilo que estiver no seu destino venha e te faça feliz. E se você ainda não é inscrito no meu canal, vai aqui embaixo, inscreva-se no canal, também compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não esqueça de ativar o sininho para que você possa estar sempre sendo avisado de novos programas. E deixe depois para a gente uma mensagem aqui, se você fez e se conseguiu aquele amor. Desejo a todos sorte e axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.